O governo tenta evitar que a epidemia, que começou no interior, chegue ao litoral e bem nas férias. Esta campanha que se inicia no dia 3, uma das áreas de preferência é o litoral norte. Para não faltar vacina, foi tomada uma decisão de emergência. Nessa campanha, a maioria das pessoas não vai receber o volume normal da vacina, mas só um quinto da dose. Um quinto. Vai fazer efeito? Em 2016, numa epidemia urbana na República Democrática do Congo, na África, já foi feito. No Congo deu certo. Então existe a evidência, além da evidência científica, teve a evidência prática de que foi possível interromper uma epidemia com essa estratégia. A febre amarela se espalha pelo mundo, mas a produção de vacina não dá conta. Só existem cinco fabricantes. Um deles no Rio. O Instituto Bill Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. O mesmo Oswaldo Cruz que, no começo do século XX, liderou uma campanha de erradicação do Aedes aegypti, no Rio, para acabar com a febre amarela. A mesma febre amarela que, mais de 100 anos depois, está de volta. Por que a gente não consegue extinguir a febre amarela? O que o mundo conseguiu foi extinguir, quer dizer, erradicar doenças que se transmitem entre os seres humanos. Já a febre amarela no ciclo silvestre começa em macacos. Por isso que é impossível erradicar. Eu não posso acabar com os animais. No estado de São Paulo, em 2017 inteiro, foram 23 casos com 10 mortes. E só nos primeiros 14 dias de 2018, já são mais 17 casos com 11 mortes. Foi o que aconteceu com o Fabiano. Ele começou a ter muita dor no corpo, febre alta, dor de cabeça e vômito. Meu filho teve uma hemorragia interna. Num outro caso, uma engenheira de 27 anos não quis se vacinar. Mesmo alertada de que precisava se prevenir, porque ia passar uns dias na mata em Mairiporã. Hoje ela está na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. A doença atacou o fígado de tal maneira que ela precisou de um transplante. O primeiro no mundo em alguém com febre amarela. Se não tivesse feito o transplante, ela já teria morrido. Ela estava em condições muito graves. Eu acho que as chances eram grandes, sim. Ao repórter José Roberto Burnier, a mãe da paciente deixou uma mensagem. De todas as pessoas que ainda não tomaram a vacina, que tomem. A vacina é a prevenção da febre amarela. É muito grave o estado de saúde do bebê e da mãe baleada na cabeça após ser abordada por bandidos ontem em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Michelle estava grávida de oito meses. A repórter Lilia Teles conta como foi a semana no Rio marcada pela violência. Michelle e Wallace, um casal feliz à espera de um bebê. Foi nessa estrada de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, que a violência mudou o rumo da história da família. No sábado de manhã, Wallace levava Michelle para o trabalho, quando foi fechado por um carro. Quando eu vi esse carro devagar, a tendência é você cortar, dizendo que o carro continuou e jogou na minha frente. Quando eu vi que deixou o carro morrendo na minha frente, eu dei ré. Foi quando saiu o primeiro, ele já saiu atirando, e saiu um terceiro com um fuzil. O tiro atingiu Michelle na cabeça. Ela estava grávida de oito meses. Eu vi que ela queria ter muito, 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 muito. Ela queria ter muito esse bebê. E a gente estava sonhando com todas as situações. E a gente acredita que o sonho não morreu. Não morreu. Michelle foi levada para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e operada para descomprimir o crânio e tirar a bala. Os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. Ela deu à luz a Antônio, o primeiro filho. Antônio precisou ser separado da mãe. O bebê foi trazido de ambulância em estado gravíssimo, aqui para esta maternidade, também em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi levado para a UTI neonatal e entubado, por causa da dificuldade respiratória. Os médicos disseram que, durante uma hora e meia, a mãe perdeu muito sangue por causa dos ferimentos. E, enquanto isso, o bebê ficou mal oxigenado. É uma luta de mãe e filho pela vida. O prematuro que nasce num ambiente hospitalar, de conforto adequado, de infraestrutura, já é de alto risco. Mas um prematuro que é retirado do útero, em umas condições de sangue, de choque da mãe, ou seja, falta de sangue, com questões da mãe, com tacardia, a mãe já anestesiada, todo é um ambiente que contribui para essa criança ter um pós sempre de mais gravidade. A mãe também segue na UTI. Pelo ponto de vista da neocirurgia, da cirurgia do crânio, sem dúvida nenhuma, ainda é muito grave. Mas a questão da estabilidade, frequência, pressão, sinais vitais que dão suporte de vida, estão estáveis. O domingo também foi de violência no Rio. A Polícia Civil fez uma operação na favela do Jacarezinho, na zona norte da cidade. Foi lá que, na sexta-feira, o delegado Fábio Monteiro foi encontrado morto com vários tiros. As investigações indicam que ele foi rendido por bandidos que perceberam que Fábio era policial e levaram o delegado para a favela. Também na sexta, os moradores da Rocinha sofreram com horas de tiroteio durante uma operação do batalhão de choque da Polícia Militar. Uma funcionária da PUC foi ferida de raspão no pé dentro do campus da universidade, que fica perto da favela. No mesmo dia, em Ipanema, mais tiros. Ladrões roubaram uma loja de celulares e feriram um segurança. Horas antes, o Globocop flagrou ao vivo mais um roubo de carga. Bandidos circulavam tranquilamente entre TVs e outros eletrodomésticos roubados na comunidade da camarista Meyer, na zona norte. Na quinta-feira, Anderson da Cruz, 44 anos, foi assassinado a caminho de casa na Via Dutra. Ele estava dentro do ônibus quando os bandidos anunciaram o assalto. A polícia fez um cerco, houve troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado e também morreu. Em meio a tanta tristeza, a família de Michele e de Antônio não perde a esperança. A gente acredita muito no milagre e eu acredito e eu creio nisso, que os dois vão sair dessa, os dois vão sair dessa, tanto minha esposa quanto meu bebê, vão sair dessa, vão sair bem, sem sequelas. Eu acredito nisso, eu acredito na vida. Vamos falar agora sobre o trágico acidente que envolveu seis veículos matando 13 pessoas no norte de Minas Gerais. O IML de Montes Claros identificou e liberou os corpos de 11 vítimas. Sete mortos eram de uma mesma cidade no sertão da Paraíba, que está de luto. Dona Enia estava ansiosa com a viagem. Na sexta-feira, às quatro da manhã, ela e a família saíram de Guarulhos, em São Paulo, para Catolé do Rocha, na Paraíba. Ela queria encontrar o pai que não vê há cinco anos. Na madrugada de sábado, eu ouvi os gritos, como já estava de noite, ainda estava de noite, estava tudo escuro, alguém caiu em cima de mim. No ônibus, como motorista, Caliandro da Silva de Oliveira, de 40 anos. Ele nunca dizia que estava preocupado, nunca passava nada de triste para a gente. Ele era um guerreiro. Sempre ali, nos dando força, né? A prefeitura do município paraibano decretou luto oficial de três dias. O clima na cidade é de muita tristeza. Elisângela Oliveira Fernandes, de 43 anos, viajava com os filhos Luzanira, de 19 anos, e Sandemar. Tínhamos três vítimas graves, presas em ferragens, destroços. Inclusive, um dos eixos do caminhão que estava sendo transportado, foi deslocado e caiu sobre uma das vítimas. O motorista do caminhão que causou o acidente, quebrou o braço direito e veio para este hospital em Montes Claros, onde passou por cirurgia no final da tarde de sábado. Ele foi socorrido consciente e chegou a conversar com os médicos e com os policiais, mas não explicou por que perdeu o controle do veículo e invadiu a contramão. A polícia vai investigar as causas do acidente, mas já sabe que o ônibus que ia para Catolé do Rocha, na Paraíba, transportava mais passageiros do que o permitido. O ônibus tem capacidade para 22 passageiros e que ele tinha 28 ocupantes, tendo inclusive crianças. De acordo com as vítimas que foram entrevistadas, alegaram que tinha gente dormindo no corredor do ônibus. Acidente também na rodovia Anhanguera, uma das mais movimentadas de São Paulo. Um ônibus invadiu o acostamento na altura de Vinhedo, matou um ciclista e deixou outro gravemente ferido no fim da manhã. Um helicóptero chegou a pousar na pista para ajudar no socorro, mas os bombeiros já tinham levado as vítimas. O motorista disse que entrou no acostamento porque foi fechado por um caminhão. Os passageiros do ônibus não se machucaram. Na última terça-feira, outro acidente grave terminou em tragédia. Mais uma tragédia provocada pela imprudência e pelo desrespeito às leis de trânsito. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas nessa batida que foi na rodovia dos imigrantes, no ABC Paulista. O Fantástico investigou o histórico dos motoristas envolvidos nesse desastre. Essas duas famílias nunca mais vão estar juntas se divertindo. Aqui estão na Praia Grande, litoral de São Paulo. Fala a filha da mamãe. Aí, aí, vai. A mãe é Juliana Gamarra, de 40 anos, no colo pequeno no ar, de apenas um. Quem está gravando é o marido dela, André Gonçalves, que aparece nesta foto ao lado da família. Também são os filhos do casal, o Murilo e a Manuela. O Wesley Bispo e a mulher Vitória, de 21 anos, registram a primeira ida do filho Enzo, de um ano e sete meses, à praia. Eram quase nove horas da noite da última terça-feira e as duas famílias voltavam para casa na Grande São Paulo em um só carro. André dirigia e estava com habilitação caçada desde 2016. Ele e o Wesley, ao seu lado, estavam com cinto de segurança. Atrás, iam as duas mulheres com os quatro filhos e, segundo a polícia, ninguém usava cinto. O acidente foi aqui no quilômetro 29 da rodovia dos imigrantes. No volante da Mercedes, estava este homem, o empresário André Veloso Micheleti. Testemunhas contam que o carro importado vinha em alta velocidade e bateu na EcoSport, onde estavam as duas famílias. Os dois rodaram na pista e foram parar no canteiro. Nesse momento, o carro com as oito pessoas começou a pegar fogo. Foi nessa hora que eu pedi para o soldado Danilo que ele parasse a pista e pegasse qualquer extintor que tivesse. Na hora do impacto, o Wesley diz que dormia. O André só comentou comigo que o Wesley bateu atrás de nós e falou que não estava sentindo as pernas dele. André Gonçalves corre risco de ficar paraplégico. Os três filhos dele estavam internados e tiveram alta ontem. Juliana, mulher de André e mãe das crianças, morreu no acidente. Amava os filhos, amava a família. A gente está totalmente transformado com isso, transformado. O momento mais dramático é uma mãe pedir para uma mãe segurar o seu braço e só olhar para você. Nesse momento que ela me segurou, foi o momento que eu olhei para baixo. E a hora quando eu vi o bebê, eu retirei duas crianças sozinho. Tirei o Enzi e chamava as pessoas para tentar tirar a Vitória e a gente não conseguiu. Vitória chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Antes de morrer, ajudou a salvar o próprio filho que está internado. Ela segurou ele com muita força para ele não sair do colo dela. Se ele tivesse voado para fora do carro, hoje eu não teria nenhum dos dois. A polícia investiga se o motorista da Mercedes participava de um racha e prendeu o empresário. Ele alegou que estava a uma velocidade de 110 km por hora, né? E que a EcoSport teria entrado na frente dele, mas o condutor da Eco falou que estava em uma velocidade de 110 também. Presume-se o quê? Que a velocidade do Mercedes-Benz era excessiva, em 380 e 200 por hora, mas que isso pode ser comprovado pela perícia. Mesmo com a carteira de motorista cassada desde 2016, o empresário André Michelet costumava dirigir sem limites em São Paulo. Na noite do acidente, ele passava por esse trecho aqui da rodovia dos imigrantes, quando bateu violentamente na traseira do outro carro. E segundo testemunhas, naquele momento, André parecia muito mais preocupado com os danos em seu carro importado do que em ajudar a socorrer as vítimas. Em nenhum momento chegou próximo a vítima que estava no solo, você fica preocupado, você quer saber para onde vai, o que aconteceu. Bens materiais a gente consegue depois, agora a vida não. O motorista da Mercedes está impedido de dirigir até junho deste ano. Ele tem mais de 100 pontos na carteira e uma das multas chama a atenção. Num sábado à noite, ele estava a 106 por hora, onde a velocidade permitida era 50. O teste do bafômetro apontou que o empresário não bebeu. Nós procuramos o advogado de André Micheleti, que não quis falar. O delegado diz que o empresário vai responder por homicídio doloso, por ter assumido o risco de matar, tentativa de homicídio e por dirigir com a carteira caçada. Sou morto a todas as penas, pode chegar até 45 anos de prisão. A polícia também investiga a participação de um outro carro no acidente. O motorista do Camaro, que não quis se identificar, é um policial civil, que se apresentou na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Ele tem 84 pontos na habilitação. No ano passado, o Camaro teve 17 multas por excesso de velocidade espalhadas pela cidade. Duas delas na rodovia dos imigrantes, onde foi o acidente. Imagens das câmeras da estrada podem ajudar na investigação. Primeiro passa o carro da família. Logo depois, aparece o Camaro na faixa do meio. Para a polícia, os dois carros seguiam com velocidade semelhante. Dois minutos depois, vem um carro que parece ser a Mercedes. Poderia ser a Mercedes? Poderia ser, mas não é confirmado. Sozinho, agora o Wesley tem uma missão. Eu penso assim, minha esposa conseguiu salvar meu filho. Se eu desabar, como que eu consegui criá-lo? Dá todo o amor possível para essa criança, para o meu filho. 40 horas sem dormir, sem parar, sem tomar banho, sem comer, só jogando. No próximo bloco, o vício em videogames. Como saber se a diversão está virando compulsão? Oferecimento, o Boticário, Florada. O amor pode estar onde você menos espera. Toda a linha Florada com até 40% de desconto. Aproveite, o Boticário, acredite na beleza. Vem aí um novo BBB, o lugar onde todo mundo quer estar. Cada um tenta de um jeito. Tem o que não mede distância. Viaja 1.500 quilômetros para estar aqui. Tem o que faz escola. Eu acho que eu sou PHD em BBB. Tem o que estuda os outros. Você não anda, quando você está vivo, ele está lutando por alguma coisa. Tem o otimista. Tenho certeza que eu quebro a banca. E tem aquele, nem tanto. Pode ser que eu me ferre, pode ser que eu me dê mal. E tem aquele que quer tanto, mas tanto que até desafina. Meu sonho hoje é ganhar esse trem. Com qual deles você mais se identifica? É o BBB 18. Em breve, você vai conhecer os escolhidos. Estreia dias 22. Vem aí a programação 2018. Vem, 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 vem. Vamos tocar juntos ficção e vida real. Vem, 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 vem. Pra ser feliz, pra ser feliz. Eu sou do arco.